Vou voltar, sei que não chegou a hora de se ir embora É melhor ficar, vou ficar Sei que tem gente cantando, tem gente esperando a hora de chegar Vou chegar, chego com as águas turpas Eu fiz tantas curvas pra poder cantar Esse meu canto que não presta Que tanta gente então detesta Mas isso é tudo que me resta Nessa festa Nessa festa Vou ferver Como que um vulcão em chamas com a tua cama Que me faz tremer Vou tremer Como um chão de terremotos com amor remoto Que eu não sei viver Vou viver Vou poder contar meus filhos Caminhar nos trilhos Isso é pra valer Pois se uma estrela te brilhar Outra então tem que se apagar Quero estar vivo para ver O sol nascer O sol nascer O sol nascer Vou subir Vou subir Vou subir Pelo elevador dos fundos que carregam o mundo sem sequer sentir Vou sentir Que a minha dor no peito que eu escondido Que a minha dor no peito que eu esconde direito agora vai surgir Vou surgir Numa tempestade doida pra varrer as ruas Em que eu vou seguir Em que eu vou seguir Em que eu vou seguir